Eu gostaria até de começar pela questão da CPI do MST. Porque hoje eu estava falando o seguinte, olha só, Luiz, caro Nassif, nós, eu não gosto muito do termo lawfare, prefiro o termo guerra híbrida, só por uma antipatia a utilizar nos termos americanos, em que pese o termo lawfare, faz com que a pessoa já entenda o que nós estamos falando. Mas veja, a guerra híbrida fez com que se utilizasse o judiciário, através da Lava Jato, para criminalizar a política e prender o Lula. Isso. Muito bem. Isso através de um juiz que não era juiz, estava fazendo política, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, e o seu Robin, o Delaio, que junto com os procuradores, que ficaram expostos com a Vasa Jato, utilizaram o instrumento do poder judiciário para criminalizar a política e prender o Lula. E para destruir a engenharia nacional também, né? Hein? E para destruir a engenharia nacional também. Lógico, com essas consequências, a pessoa tomar o petróleo e etc. A questão econômica sempre vem em primeiro lugar. Nada é possível sem a... Mas veja, o que está despontando de maneira extremamente perigosa, e isso nós precisamos alertar já e gritar já, porque demorou seis, sete anos para conseguirmos reverter o problema da Lava Jato, que não o revertemos inteiro, mas pelo menos foi anulado o processo do Lula e etc. Olha, no momento em que essa estrutura perdeu as rédeas da repressão oficial da federação, estão tentando recriá-la através de uma CPI que tem perigosamente poderes do poder judiciário, ou seja, pode convocar testemunha, pode fazer condução coercitiva, pode quebrar sigilos, ou seja, perigosíssimo, e através das polícias, dos estados aos quais os governadores são bolsonaristas, para criar uma nova estrutura e continuar a estrutura de perseguir um inimigo interno, e esse inimigo seria os componentes da MST. A questão pode subir em um perigo tamanho que nós podemos, daqui a pouco, e certamente iremos viver isso, se não alertarmos e começarmos a falar disso, vamos viver homicídios de pessoas ligadas à MST, tal qual estamos vendo de índios da Amazônia. seja clandestinamente, seja através de repressão policial. Então, essa questão dessa criação da CCPI, que é inconstitucional, que é tentativa de criminalização do movimento social, ela pode virar não só a CPI, mas as polícias estaduais. Veja São Paulo com o Tarsício, já fazendo entrevista sobre isso. Acabei de ver ele falando sobre isso na televisão, que é preciso. Nós vimos também o Bolsonaro ser recebido na Agro de uma forma... Então, veja, e quem é o maior inimigo, entre aspas, desta parte, dessa parcela do agronegócio fascista? Vamos colocar parcela, porque certamente nós temos dentro do agronegrócio, inclusive bilionário, pessoas com outra visão de mundo, de sociedade. E essa parcela está, portanto, recebendo como um tiragosto uma forma de coesão essa possibilidade de partir para cima do MST reprimindo o MST. A possibilidade de homicídio ao MST. Então, é preciso... Nós não estamos falando de algo simplesmente teórico. Acho que congelou a minha imagem, engraçado, congelou aí ou não? Você está congelado, mas está dando para ouvir a voz. É, não sei o que aconteceu. Tá. Daqui a pouco volta aí. É, tem um momento que eu posso cortar a imagem e voltar para ver se melhora. O computador é isso que eu atrapalho. Você quer que eu saia e entre para fazer uma entrevista mais adequada? Um segundo. Acho melhor. Acho melhor. Então, um segundo para todos e eu estou entrando de volta. Tá. aqui em São Paulo nós tivemos aqui alguns episódios dantescos, dantescos, que foi a questão de Pinheirinhos lá em São José dos Campos aí que foi o tribunal, foram desembargadores lá, foi o Alckmin que estava como governador. Atacaram crianças, mulheres, famílias. ver se está voltando. Não, daqui a pouco ele volta aí. Ali foi um negócio dantesco, o que fizeram ali uma insensibilidade, mas sem tamanho, sem tamanho. Ontem foi interessante os dois historiadores que nós trouxemos para falar sobre a questão da terra no Brasil, que é algo histórico, que veio da constituinte que impôs o império ao país. você já tinha, você já tinha todo esse jogo de terra, mas aqui em Pinheirinhos foi até uma, eu acho que foi a Cíntia, eu conheci a Cíntia numa defesa de TCC, a Cíntia Alves, nosso repórter, numa defesa de TCC, um trabalho que fizeram sobre Pinheirinhos lá, que realmente ali foi aquelas cenas daquele incêndio, incendiando casas, incendiando as pessoas saindo com roupa do corpo, com crianças, segurando crianças, ali foi um dos episódios mais impactantes que eu já vi em toda a minha carreira de jornalista. Isso é o que nós vimos. Agora, se for ver os massacres que ocorrem no Norte, no Nordeste, aquele massacre que teve no Pará e tudo aí, isso é coisa de um país selvagem, selvagem efetivamente. Bom, enquanto está vindo o Fernandes aí, deu algum pipino aí no celular dele. Então, vamos só falar um pouquinho aqui dessa questão aí. Voltou, voltou. Está de volta. Primeiro, eu peço desculpa, mas o que acontece? Eu estou fazendo um alerta que nós podemos estar diante dos primeiros sinais de um novo efeito ao qual precisamos imediatamente dar atenção adequada. Está, tem toda a razão, toda a razão. O Supremo Tribunal Federal precisa dar atenção adequada, o governo federal precisa dar atenção adequada, porque são sinais muito preocupantes. agora, se o Supremo Tribunal Federal agir imediatamente, o que não ocorreu na Lava Jato, se politicamente começarmos a falar isso imediatamente, nós podemos estar evitando não só a utilização de uma nova fase da guerra híbrida em ataque ao MST, como derramamento de sangue em relação a isso. o que nós vimos e discutimos aqui, antes da eleição, o homicídio de um guarda municipal que fazia uma festa com imagens do Lula. Nós vimos a escalada de violência que ocorreu. Portanto, não podemos simplesmente olhar isso que está ocorrendo e acharmos que isso não é um sinal perigoso. É.